Olá meu povo amigo, aqui Lucas Guimarães mais uma vez, peço a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos. Hoje eu estou com um personagem do rádio de Santa Fé, que é o grande Salud Silva. Hoje ao invés do violão, eu trouxe o pandeiro pra cantar pra vocês uma canção, um trecho, que é assim ó. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50 Vai a feira, joga no pico, vê se te aguenta Economiza, olha o dia de amanhã Eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã Bate bola, eu sou um fã, aqui é o rádio. Um dos grandes radialistas aqui de Santa Fé, locutores E primeiramente eu quero dizer que ele também tem um lado empresário juntamente com a sua esposa. Fala Salud, muito bom ter você aqui. Legal demais, você sabe que eu estou com 29 anos de rádio já, né? Nossa! O ano que vem eu vou ter que fazer um especial 30 anos de rádio, né? Quantos anos de idade? Agora, esse mês de abril agora, 49. Nossa, você entrou com 19 no rádio. Exatamente, é muito tempo atrás. Na verdade, eu ia contar, depois eu começo a contar a história. Primeira pergunta é a tua história com o rádio, mas fala um pouco do Cantinho da Ju. Não é, porque a gente está aqui, a minha esposa preparou espaço aqui para a gente poder gravar aqui na loja. E o Cantinho da Ju, como o nome diz Ju, a Ju é minha esposa, foi iniciativa dela. E a gente está aí, trabalha com decoração. Nossa, que forte é o tapete, né? Coisa mais linda do mundo, gente. Tapete, mas a gente tem uma loja que tem o propósito de levar peças bonitas para a casa das nossas clientes. A Ju quis montar uma loja, você viu? Olha aqui. Olha aqui. São as meninas aqui da loja. Isso aqui é Antônia. Oi, Antônia. E a Ju quis montar uma loja que fosse uma loja diferente, que fosse uma casa, que a pessoa chegasse, pudesse ver o quarto montado, pudesse ver o espaço da sala montado e tal. E assim surgiu o Cantinho da Ju. Legal. Estamos aqui na 9 com a 8? 9 com a 8. Na 9 com a 8. Aqui em Santa Fé do Sul. Local maravilhoso, eu super recomendo. Se você quer qualidade em tapeçaria, coisas belas, Cantinho da Ju. Ela vai ficar feliz com a introdução do vídeo. Ah, com certeza. Espero que o vídeo inteiro. Bom, Salu, qual a tua história com o rádio? É um prato cheio o começo aqui da nossa vida. Cara, então, como eu falei, não parece, mas agora em 2023 eu vou completar profissionalmente 30 anos de comunicação, 30 anos de rádio, né? Aí é uma história que a gente tem que voltar lá no começo dos anos 90, acho que no final dos anos 80, porque a minha paixão pelo rádio começou como ouvinte de rádio. Eu sempre falo que o bom comunicador, o bom profissional de rádio, acima de tudo, ele é um bom ouvinte. Ele tem que ser ouvinte primeiro. E eu já tinha o hábito de ouvir, naquela época o Walkman, muita gente que está assistindo agora não vai saber o que é o Walkman, mas é... Eu sei, eu acho que lá era o supra-suco. Era uma pilhinha, tinha um algo meio amarelinho, um foninho de ouvido sem vergonha, né? E ficava ali ouvindo. Naquela época só tinha acesso às rádios AM, né? Então, você ouvia ali os comunicadores do AM e teve esse musicão. E os comunicadores do AM, naquela época, tinha aquele jeitão de comunicar e tal, nada contra, mas um jeito mais singelo, mais simples de comunicar. Era menos sofisticado, né? É, era menos, menos. E aí um dia, eu estava puçando no rádio, e no rádio a gente tem uma linguagem técnica que chama propagação. Propagação do sinal é aquela rádio de longe que você pega o mais distante possível, né? Olha só. E eu estava puçando no rádio, e de repente, cara, entrou no meu ouvido a rádio mundial do Rio de Janeiro. 860 mundial, 860 mundial. Era uma rádio, ela estava em ondas curtas, ou seja, transmitia para distante. E a mundial, qualquer um que for no Google e dê uma pesquisada, rádio mundial do Rio de Janeiro, vai saber que essa rádio, ela foi diferente de tudo. Então, a mundial era tipo assim, era tipo um FM dos anos 90, só que no AM, né? E os caras entrou lá e, aqui, mundial, o ritmo de UART, o mundial, aquele jeito de comunicar diferente, eu falei, pô, cara, eu me apaixonei na hora por aquilo, sabe? Então, minha primeira paixão pelo rádio foi quando eu ouvi a rádio mundial do Rio de Janeiro, tocando músicas internacionais, black music e tal, né? Então, isso é sensacional. Aí, começaram a surgir as primeiras FM aqui da região, que foi a primeira FM da região que eu ouvi, foi a antiga rádio Antena 1 de Jares. Vanderlei Garcia. Seu Vanderlei Garcia, sim. Improviso. É. Vanderlei Garcia. O seu Vanderlei, o que ele está falando é o proprietário da rádio, que hoje é a Antena 102 e ele faz um programa aos domingos, improviso, que é um programa, é dele, tá? Vanderlei Garcia. Se você não quiser ouvir, dane-se você, porque ele vai tocar músicas do jeito dele, mas é sensacional o programa, recomendo. Chet Baker. É. Billy Holiday. Não, por aí. Luiz Miguel. Ô, brincadeira. Julio Iglesias. Luquinha Guimarães já cantou. Olha que legal. Eu gravei um CD na Antena 1. Olha que legal. E ele colocou uma faixa, nunca, do Epsilio Rodrigues, colocou no programa dele. Forte abraço, meu querido. E aí, naquela época, a Antena 1 chegava lá, eu sou natural de Paranaíba, chegava lá em Paranaíba no FM, né? E foi o primeiro FM que eu costumava ouvir e tal. E aí, eu já ouvia músicas do Ahá, eu gostava do rádio musical, né? E o jeito dos caras comunicarem era diferente e tal, né? E eu falei, nossa, é isso que eu gostaria de, né? Não, minto. Não fui aonde eu falei, é isso que eu quero fazer. Aonde eu tô. Agora, presta atenção na mesma coisa. Como que as coisas podem surgir dentro da gente, assim, como um foguete? Um belo dia, numa sessão da tarde da vida, sei lá o quê, eu assisti um filme que se chama Bom Dia, Vietnã. Good Morning, Vietnã. Com o Robin Williams. Falecido. De nada. Sim. Falecido o Robin Williams. Cara, nesse filme, eu pude ver ali, o filme conta a história de um radialista chamado Andrew Cronall. O Andrew, ele, ele, ele era um cara das tropas americanas no Vietnã, que ele era encarregado da parte de comunicação ali pra poder estar animando as tropas, ele estava em combate. Cara, no filme mostra toda a ação ali do rádio, sabe? Na parte final do filme, tem uma parte dramática e tudo e tal, porque afinal de contas é no filme, é roldiano o negócio, né? Mas a hora que ele entra lá, tocando, tipo assim, aquelas músicas, Crudence, Crue Walter, e fazendo a introdução, aquele regaço, tal, e assim, o que eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. Que legal. Né? Nossa, cara, que era muito, muita energia, que ele me deu uma adrenalina muito grande. E aí, vamos lá, chegou o ano de, acho que 91, vai lá, vai ver. Um cara que, depois de eu no rádio, eu vim conhecer ele, e foi um grande amigo meu, um cara, um parceiro muito legal, que infelizmente foi vítima da Covid, que é o Márcio Costa. Márcio Costa? Márcio Costa. Márcio Costa. Eu ririnho, realmente, conducted a palavra em Ohlinda lá em Paranaíba? O que é? E eu, por exemplo, estou mexendo lá, num carro, tipo, limbando o carro. E o Márcio CesIC Márcio Costa, e o Márcio Costa? Ei, você encontra nesse comunicador? Vem gravar um teste aqui, não sei o quê, não sei o quê? Undo, baratinho, ar parabman, não é? Balsa! Naquela época era balsa. Cheguei aqui em Santa Fé. Vim gravar um piloto. Chego na dinâmica, quella, puta daquela potência. Eu nem vi o senhor lindo na época, nem lembro com quem eu falei na época. Mas enfim, fui lá, gravei o teste, que deve ter sido uma bosta, porque ninguém me deu bolo. Beleza, o tempo passou e aí eu conheci o proprietário da rádio difusora lá de Paranaíba, nem faria. E eu peguei uma carona com ele, nesse posto que eu trabalhava, que era distante da cidade. Eu peguei uma carona com ele e falei, eu tenho vontade de trabalhar no rádio. Então, vai lá meu filho, vai lá. Aquelas pessoas meio políticas assim, né? Fala com o Conrado, com o Márcio, que eles vão dar uma oportunidade para você. Beleza, isso já foi em final de 92. Fui lá e o advento, os caras deixaram eu começar a gravar na rádio e tal. Deixaram eu gravar na rádio e tal. E eu comecei a gravar jornal, noticiário, alguma coisa, o Conrado ia lá e dava uma correção e tal, tal, tal. Aí eu falei, ó, o seguinte, chegou um determinado momento que eu estava lá e falei, ó, eu tenho que dar um rumo, eu vou caçar um serviço. Ó, vou parar, não, vou caçar um trabalho e tal. Não, vem aí, faz um programa domingo, e tal, não sei o quê. Você já queria dar um rei. É, só que cara, tipo assim, completamente amador, completamente amador. Fui lá, comecei a fazer e tal, mas minha primeira oportunidade no rádio foi lá na rádio difusora de Paranaíba. E aí, fiz lá alguns programas aos domingos e, beleza. E minha mãe morava em Cacilândia na época. Cacilândia era a única cidade ali do Mato Grosso Sul, naquela região, que tinha FM. Eu falei, não, eu quero trabalhar no FM. A rádio difusora era o AM. Qual que era a diferença do AM para o FM? Me perdoe, Guilherme. É o seguinte, o FM, a frequência modulada, ela surgiu trazendo o áudio mais limpo, o áudio estéreo. A grande diferença, sem dúvida nenhuma, foi do amplitude modulada para a frequência modulada, a qualidade de som. Entendi. Dependendo, o som do FM, ele é um pouco mais, como que eu posso falar, ele tem um alcance mais limitado. Mas onde você pega o FM com qualidade, no estéreo, você vai ouvir um som de qualidade. Ou seja, perde no alcance, mas ganha na qualidade. É, sem ruídos e tal. Sabe quando você joga uma pedra na água e ela faz aquelas ondas de propagação? Não, o sinal do rádio é a mesma coisa. Quanto mais potente é a emissora de rádio, por exemplo, você joga uma pedrinha lá, vai fazer uma ondinha de propagação. Se você joga uma pedra grande, você vai fazer uma onda de propagação maior, né? Aí, o alcance do FM é nessa mesma proporção. Quanto maior o sistema de transmissão, o transmissor, a potência da rádio, ela vai chegar um pouco mais distante. Hoje, os proprietários, os radiodifusões, eles não se preocupam muito em questão de Ah, a rádio vai chegar distante no sinal FM, porque eles querem mais a qualidade aonde a rádio tem interesse comercial. Você tá entendendo? Então, o que é mais é qualidade de som. Mas enfim, terminando a minha história, aí eu fui lá pra Castilândia e falei Ah, eu quero gravar um piloto, quero vir trabalhar no FM e tal. E a minha mãe morava lá na época. E aí, o Reinaldo Gaspar, que era diretor da Rádio, Gravei, eu andei. O cara, gravei lá no piloto, tipo, fui bem, né? Ele, de coca, era assim, falou Você tem condições de vir pra cá? Não tenho. Aí, daí foi o meu começo no FM mesmo. Foi no começo de 92. Aí eu lembro que eu entrei definitivamente no ar mesmo em fevereiro de 1993. Não, em fevereiro de 1993. Foi no começo de 93 que eu entrei lá e eu comecei profissionalmente mesmo no começo de 93. Porque eu tive o meu primeiro programa, que era o 98 by Night. Um programa que ia das 10 da noite até uma hora da manhã. E aí foi indo. Aí, em 95, acabou surgindo a oportunidade de eu vir pra Santa Fé, através de um QI, de um amigo que indicou, né? Que foi o Fran lá da Ilha do Pescador em Goiás. Ele, ó, o Sr. Arlindo tá precisando de alguém lá e tal. E eu lembro, cara, que foi numa época de FICAP, de 1995. Nossa! Chegou na hora do... Ah, não! Tinha show só pra conversar do I.A. E o Sr. Arlindo era um dos caras que, na época, cuidava de... Cuidava muito da parte artística da FICAP e tal. Cuidava. Foi bem legal essa história. E aí, eu entrei na Dinâmica, naquela época, eu fiquei apaixonado. Porque o cara que ele é apaixonado por rádio, ele é sempre ligado em parte de tecnologia, em... Enfim, a estrutura da rádio, né? Eu entrei na Dinâmica, aquela vez, cara, aparecia uma nave espacial pra mim. Nossa, eu quero vir trabalhar aqui. Enfim, realizei aquele sonho de vir trabalhar na Dinâmica daquele momento. Anos noventa, noventa e três o primeiro programa, noventa e cinco o Santa Fé do Sul. Noventa e cinco o Santa Fé do Sul. Noventa e cinco o Santa Fé do Sul. Nossa, dois anos antes de eu nascer, gente. É tempo, hein? Mas velho? Tra moleque, rapaz! E aí, rapaz? E naquela época, realmente, eu... Ali, eu posso falar que eu trabalhei contigo, cara. Porque eu cheguei na Rádio Dinâmica, era trinta e quatro profissionais que trabalhavam naquela época. Era Rádio Dinâmica AM, Rádio Dinâmica FM. Cada locutor no AM tinha um operador de áudio. E hoje acabou tudo esses negócios, né? Por quê? Ah, tecnologia, cara. Substituir o outro. O rádio vai ter que... É, na própria Rádio Dinâmica mesmo. Foi... Eu acho que foi em... Que a Rádio Dinâmica, o Sr. Arlene tinha muito essa preocupação, sabe? De estar acompanhando a tecnologia, né? Em 98... Em 95, eu cheguei na Rádio Dinâmica, eu já tinha software de automação na rádio. Só que tocava só a parte comercial da rádio. Só os breaks comerciais, né? O Rodrigo Pirola, que era o produtor na época, ele fazia e eu lembro que ele levava aqueles disquetão para colocar inserir os comerciais no PC Rádio. Era uma automação que a Rádio Dinâmica tinha. Era a única rádio da região naquela época que tinha aquilo. É o que eu estou falando do Sr. Arlene. Aí, em 98, o Sr. Arlene tinha muita amizade com o Bili. Qual o Bili? Bili... O Bili... O Bili... O Bili... É de Ribeirão Preto. Era Paulo? É Paulo. Ah, o Paulo Bili. É o Paulo Bili, exatamente. É o Paulo Bili. É o Paulo Bili. Que falecido também. Falecido. Infelizmente, ele era uma lenda do rádio. Um cara incrível. O Bili costumava falar. Eu conversei com ele algumas vezes. E uma vez ele falou para mim que o rádio transformava as pessoas. Naquela época, eu acredito que transformava sim. Porque o cara começava ali com um comunicador zero ninguém. Aí ele começava a se preocupar em adquirir conhecimento para poder passar para a audiência e tal. E realmente mudava mesmo o comunicador. E aí, naquela época, eles trouxeram a automação na parte musical da rádio. E aí, em 98, a rádio começou a tocar música e tudo já através de software de automação. E aí, acabou tendo a não necessidade de ter operador de áudio, mas no AM. Aí os próprios locutores já estavam tocando. Hoje, já mudou tudo de novo. Porque não tem mais operador de áudio. Ele era operador de mídia audiovisual. Quer dizer, vai tratar de coisas mais complexas. É o que nós estávamos falando aqui de transferir de uma, digamos assim, randomização. É, é, é. O que que acontece? Com essas transformações, o rádio mudou muito. O rádio mudou muito. O rádio, ele perdeu muito a audiência nos tempos, mas ele vem acompanhando as novas tecnologias. Tanto é que, por exemplo, a Rádio que eu trabalho hoje, que é a Rádio Santa Feira, é uma rádio multiplataforma. Quando você vai lá sintonizar o jornal no rádio, você pode ir no YouTube, você pode ir no Facebook, que você vai assistir o jornal também. É aí que entra o operador de mídia audiovisual. Porque o cara, no mesmo tempo, o cara está fazendo o rádio e também está transmitindo em mídia audiovisual. Você está entendendo? Foi a Jovem Pan São Paulo que começou com essa novidade, né? É, eu tive a satisfação de trabalhar na Jovem Pan em... No final de 2007, eu saí da Rádio Dinâmica e fui para São Jardim Preto trabalhar numa filiada da Jovem Pan. Que legal, né? É, e na época a gente foi a São Paulo na sede da Jovem Pan e o Tutinho aqui hoje... Conheceu o Tutinho? Conheci, conheci. O Tutinho aqui hoje... Doutor Pimpolho. É, é. É o próprio, é. É que hoje é o presidente do grupo Jovem Pan, ele já... Em 2008 ele falava, meu, 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 o rádio vai acabar. Do jeito que vocês estão vendo aí, vai acabar o rádio. O rádio vai ser tal que vai ser... Tanto é que o que a gente está falando, é... Se você for a São Paulo e sintonizar a Jovem Pan FM, em São Paulo não tem nada a ver com as afiliadas que você vai ouvir. Verdade. E aí eles começaram realmente com esse negócio de multiplataforma e tal. É... De transmitir em imagem. E... Hoje... Se propagou alguma... Aqui na Rádio Santa Fe mesmo que eu trabalho, são os dois jornais que são transmitidos ao vivo. Em imagem. E mais... Tem projeto de mais alguns conteúdos para... Estão trazendo. A rádio trabalha com um engajamento muito grande em rede social. Que... Tem que ser. É, não. Esse mês passado agora os números chegou a ser tipo assim... Estratosféricos. Estratosféricos. Estratosféricos, é. Estratosféricos, né. É... Chegou a quase dois milhões de alcanços. Meu Deus. É muita coisa. Muita coisa. Salu, eu ia perguntar, e você já falou, mas... Quantos anos de profissão? Vinte e nove? Vinte e nove. Fazer trinta o ano que vem. E quais as histórias mais marcantes além dessas que você já contou? Ah, a rádio é... É cheio de histórias, né. É... Muitas engraçadas. E muitas coisas que a gente tem na memória. Eu... Eu... Sou do tempo que... Eu não sou daqueles apaixonados pelo... Muito pelo... Pelo... Pelo antigo. Mas eu tenho saudades do rádio musical. Do FM musical. Que eu faço. Que eu aprendi a fazer. Você tá entendendo? Aí as pessoas... Muita gente daqui é da minha época, né. Nossa, a rádio fulana mudou. A rádio ciclana mudou e tal. Mas não é o rádio que muda. É o público que muda. O público muda. O rádio, ele quer números. O rádio quer... Como a gente trabalha em rádio popular, não é rádio segmentada. É... Você vai atrás das pessoas. Não adianta. Né. Se a pessoa... Sei lá. De repente todo mundo virar a casa que quiser ouvir Chico Buarque no rádio e tal. A gente vai até ouvir Chico Buarque dentro do rádio, né. É... Mas eu tenho muita saudade do FM que eu ouvi. Que é o FM mais pop, mais... É... Eu sou um cara engraçado porque muita gente me ouve no rádio e como eu profissionalmente trabalho em rádio popular... Eu gosto de trabalhar em rádio popular porque eu gosto de gente. Eu gosto de audiência. Né. Quando eu estou lá no programa e de repente se o meu contato com audiência... Que hoje é WhatsApp. Antigamente era telefone e tal. É... Se o meu WhatsApp está meio parado lá, eu já fico meio cabreiro. É... 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 Não... Então... Eu gosto de um negócio tumultuado lá e tal. Mas eu não gosto nem um pouquinho das músicas que eu toco. Olha gente... Uma revelação... Eu ia até passar por isso. Então é... É... Pleno negócio. É... Não. É profissional. É profissional. O que o Saldo gosta de ouvir na intimidade? O que você acha da minha camiseta? Não. Maravilhosa, mas... Não. É uma gama. Eu sou... Eu sou um cara muito eclético. É... Eu e minha esposa... Pô... Vou falar... Mais na sua praia, assim... É... Muitas vezes quando a gente está fazendo churrasquinho em casa. Então ela pega e coloca um Spotify lá. Uma playlist de Bossa Nova, por exemplo. Nossa. Que legal. Vai vendo. Eu tenho até música lá que... Eu não sei quem é que canta. Eu não sei se é Chico Buarque. Eu não sei quem que é. Acho que é o Viníci Moraes. Que ele... Na música ela pega e fala... Chama o Santos lá. Saravá! E não sei o que. Eu acho muito legal. Samba da benção. Samba da benção. É melhor ser alegre que sempre. Samba da benção. É... Samba da benção. Samba da benção. Eu não acho muito legal essa música. Eu viajo nela, né? Que legal. E... Essa é a parte eclética. Tipo... Um pouco fora da carne. O pessoal. O pessoal. Eu gosto muito de clássico rock, né? Que a minha camiseta já fala. Que legal. Eu gosto muito de música... De clássicos do rock. Eu adoro Eric Clapton. Dos britânicos. Teu gosto é apurado. É... Ué? Eu gosto muito. Gosto de Rush. Que é uma banda canadense. Sensacional. Acho que... Três caras que fazem um barulho terrível no palco. BG's ou não? BG's ou não? Já. Eu não vi BG's. Sabe por quê? Porque eu gosto muito do filme. Os Embalos de Sábado à Noite. Eu tenho inclusive... Eu tenho um Blu-ray em casa do filme. Apesar do meu aparelho Blu-ray Ele tá numa caixa guardada. Que a gente não usa mais essas coisas. Verdade. Mas tá lá guardado em casa. Um dia vai ser relíquia. Vai tá lá. Sando... A voz sempre foi desse jeito projetada? Não, não. É... Ou existe um treino? Eu não sei. Eu... Eu não sei o quanto. Acho que se você pegar minha voz profissionalmente no rádio. Lá em... Em 93. Eu posso dizer que eu ganhei um pouco mais de grave. Eu não sei se é por... Pela... Pela colocação de voz. Pela técnica local. Se é baixo ou se é barítono? Não. Não. Você é barítono? Não. Explica pra mim. Explica pra mim que eu tô... É... Não. Calma. A... A escala de canto. A parte mais grave. Mais... Nélson Gonçalves. Baixo. É o... É o meu. A minha voz belisca o baixo e o barítono. A parte mais grave. Eu acho que eu sou baixo então. Eu acho que você é baixo também. Porque... É... O que que se fala? O tenor é aquela mais aguda. Uhum. Aquela coisa lá estridente. O baixo é... Aquele dó, aquele... É... É... Você tá falando e eu fiquei imaginando aqueles corals que tem... Tem... Isso! Sopranos! É... Por que que eu digo? É... É... Aqui o pessoal do espaço musical, onde eu inclusive tô dando aula lá de violão, de canto, enfim... É... É... A gente treinando canto as escalas, diz exatamente isso. Se você é barítono ou baixo... Barítono é a voz mais popular de homem. Frank Sinatra... É... Alguns cantores sertanejos chegam a beliscar o tenor, que é lá o agudo mais... Quanto mais vai passando o tempo, vai envelhecendo e tudo mais, você vai ganhando grave. A voz vai ficando mais abelutada. Você viu, o Calvi Peixoto morreu cantando com aquela voz grave e limpa. Então, eu... Eu... Afirmo pra você, a minha voz não era tão grave quanto é hoje. Entendeu? Eu acho que... Mesmo porque, tipo assim, o... Os locutores da... Que eu... Que eu... Que eu me espelhei bastante, assim, que eu... Como que eu posso falar? Foram meus ídolos de rádio, assim, eles tinham uma... Uma... Uma voz um pouco mais anasalada, sabe? Puxava mais assim, sabe? Olha só! É... Mas... Aquela... Potência, né? Soltava... Você tem muito cuidado com a voz? Tem! Não fuma, não bebe... Não, não... Não... Bebe, eu bebo! Quais os cuidados com a voz? Você sabe qual que eu... Sabe o que que eu tomo mais cuidado? Água multigelada. Eu não tomo água multigelada de jeito nenhum. Nem eu? Não. Eu não tomo água multigelada de jeito nenhum. A minha esposa falou comigo, que ela vai lá e enche o copo com o gelo. Eu falo, pelo amor de Deus, tira esse berginho que eu... Eu... Pra mim, ela tem que ser uma água fresquinha, gostosa de tomar, né? Todas as vezes que eu me ferrei com voz por causa de coisa gelada foi em balada. Imagina! Porque balada o que que é? Você toma alguma coisa gelada e você não fala baixo. Só algo que... Você grita. Sim, você grita. É, você grita. E aí acaba com a voz. Acaba mesmo. Acaba com a voz. E isso... Isso é incrível. Que... Bom, inclusive isso pode ser até comentado. A diferença também das festas e com certeza os eventos que você cobriu do tempo que você começou até hoje, até os anos 90 você tinha uma música num padrão ok, com uma seleção, uma playlist ok. É... Enfim, ambiente agradável. Pra você... Hoje parece que é tudo no máximo volume. Tum, 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 tum. É... O que que mudou? Você fala. O que que você acha que mudou? Além do público. As pessoas mudam, né? Tipo assim, a influência muda demais. Hoje... Hoje só foi numa festa. Hoje... Antigamente as pessoas viam em mim e eu sabia dizer que ele tava tocando na balada. Não falou. Não sei não, cara. Não faço ideia, né? Eu sei que tem uns pisadinhas aí que fazem muito sucesso e tudo. Mesmo porque eu não tenho feito bastante eventos. Eu já fiz muita abertura de eventos. Já trabalhei em bastante eventos. É... Mas... Hoje eu não sei dizer pra você o que que... O que que rola em festa, em balada por aí. Barulho. Barulho, né? Eu vou. Eu vou. Eu vou em alguns eventos assim. Mas... Pro meu gosto mesmo... Sabe qual foi o último show que eu fui assim? Que eu fui curtir mesmo? Que show legal. Foi... Um show do Almir Saper aqui em Santa Fe. Lá no Tênis Club. Nossa... O Almir Saper veio o... O Renato Teixeira também. Um tempo atrás. Eu já entrevistei o Renato Teixeira. Gente boa. Ah, os caras são incríveis, né? O Almir Saper também. Que é uma voz macia. Que é uma coisa branda. O Almir Saper. O Almir Saper tem uma música que se chama Mês de Maio. Que eu enxergo a música, sabia? Qual que é essa? É... A luz do céu brilhou... Mês de Maio. Procura Mês. Cadê o celular? Pega Mês de Maio aí. Ah, tá aqui. O meu não tá aqui. Com licença. Lá vai ele. Enquanto isso, eu sempre quis falar isso. Se inscreva no canal do Lucas. Tá? Obrigado. Ative o sininho de notificações. Porque sempre quando tiver conteúdo novo, você vai receber aí. Tá? Obrigado. Agora vai pesquisar que Mês de Maio, não é? Mês de Maio. Essa música é realmente uma música. Lucas, olha o seguinte. Você coloca essa música aí e você consegue imaginar. A viola. A viola tá bom, né? Pô, né? O YouTube vai filmar seu vídeo, hein? Deixa eu tocar aqui. Mês de Maio. Mês de Maio. Enfim chegou. Tá bom? Tá bom senão cai o vídeo. Ele não pode mostrar mais que não cai o vídeo. Rapaz. Entendi. É um quadro. É? É um quadro. Mês de Maio. Nossa. Tem música que faz a gente viajar, né? Não. Salu. Bom, você sabe, até alguns motivos também da gente estar aqui conversando, que os cantores que eu mais admirei são os cantores do tempo do rádio. Nelson Gonçalves foi o último rei do rádio. É. Eu confesso pra você que não anjo muito de Nelson Gonçalves, mas eu já ouvi, já. Na poemia, você já deve ouvir. Opa! Opa! Sem dúvida. É, porque houveram os cantores do rádio, né? Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo, etc. Vicente Celestino. Depois, já nos anos 50. Porque aquele vozeirão que aquele povo tinha, não tinha igual. Veio o pessoal da Bossa Nova cantando baixinho, já a televisão começando. E... Vinícius Moraes, que você citou o pessoal. E aí vai. Depois os precursores da música sertaneja, anos 60. Jovem Guarda. Jovem Guarda. Jovem Guarda. Tinha um carreiro, anos 60. Já no interior a coisa começando a se contar. Musicalmente, como que você analisa o Brasil? Esse declínio, parece, da música e da alta cultura brasileira? Cara... Eu não tenho preconceito, né? Não! Estamos aqui fazendo maldade. É, não. Eu acho assim... É... Hoje você pega um Spotify da vida, você pega um Deezer, um Apple Music, o que seja. Você tem ali acesso a tudo quanto é coisa nova que chega. Só que tem muita coisa nova que tá chegando e é legal que você não escuta. É, não tá na televisão. Por conta do mercado. Você tá entendendo? Por conta do mercado, né? Então, nesse sentido, eu digo que a música tá pobre hoje. A música tá pobre. Por quê? Não tem interesse. Você tá entendendo? Não existe o interesse do mercado. Né? Quando você vê, por exemplo, uma banda dos Paramos Sucesso Parado, né? Em férias... Roupa Nova! Roupa Nova sumiu. Você sabe que um dos shows mais incríveis que eu assisti na minha vida foi em cima do palco assistir Roupa Nova. Assisti... Show que todo mundo gosta. É incrível. Todo mundo gostava. Show dançante, show... Aquele show... Você lembra que eles vinham aqui? Eu lembro. Casamento, uísque a gogô. Ah, isso é uma música oficial de casamento, né? Fora que, assim... Aquele conjunto de voz, aquela coisa... Beleza. Todo mundo é músico. Todo mundo é músico. Infelizmente, o Paulinho faleceu, que era um dos vocalistas do Panal, mas todos aqueles caras são incríveis. Uma vez eu entrevistei o Serginho, baterista do Roupa Nova. O que? É... Eu perguntei pra ele... Olha, Serginho. Cara, como é que você faz pra poder cantar músicas maravilhosas e tocar bateria ao mesmo tempo? Porque eu fico imaginando como é que é, né? Ele falou, cara, eu sou autodidata, né? Aprendi. Falei, olha, parabéns então, oi. Ele falou que nasceu com ele. Ele falou que nasceu com ele. É... É... Pagam a rádio pra bombardear no público um sucesso. Cara, é o seguinte... O que que parece que é assim? O próprio mercado fez isso. Música é produto, rádio é negócio. Eu não tenho outra frase pra te falar. Olha só. Eu não tenho outra frase pra te falar. Eu tô falando do rádio. Mas, cara, se você for ver, isso hoje é... Os caras colocam produto no YouTube e monetizam o YouTube. Você acha que não é, né? Os caras colocam... Pra colocar na televisão também, também é tudo esquema, cara. Né? É tudo desse jeito. É assim, então, se vem... Hoje, ao invés de vir da boca do povo pro rádio, vem de cima pra baixo. Se eu te pago, você vai bombardear a minha música. É, não. Existem fenômenos que vêm da rua pra até... Até por questões empresariales. Até tem gente que tem talento, realmente. É... Que acaba chegando a grandes empresários por conta do povo. Por conta do sucesso dos caras. Você tá entendendo? Vai acontecendo. Mas, hoje, todos os grandes... Ah, todos os artistas aí que estão começando... Vamos falar na música sertaneja, por exemplo. Só tem copnejo e fãs de hoje, quase. Os caras querem o quê? Os caras querem fazer parte de um grande escritório. Querem fazer parte em tudo é negócio. Tudo é negócio. Como é que é falar frase de novo? Porque essa frase é... Música é produto. E música é produto mesmo. Música é produto. Rádio é negócio. Gente... Essa entrevista tá rendendo bastante cultura e conhecimento pra vocês. Porque essa frase define... Além de definir muito bem... Ela é sua essa frase? É... Eu acho que é. Não sei. Rapaziada... Porque... Salu, eu acho isso muito interessante. E é importante perguntar pra um profissional como você, o funcionamento da coisa, porque... O pessoal precisa se situar nisso, né? Não existe uma... Não... Um... 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 Explica pro pessoal como é que é isso que eu não entendo muito bem. Não, é o seguinte. Funciona assim. Todas as rádios ranqueadas oferecem números pra essa auditoria. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Quando você vê a música mais executada no Brasil, isso foi auditado. É sério, é verdade. Foi a música mais executada do Brasil. É auditado. Porque a emissora que é auditada, ela tem a programação gravada por essa empresa e aí ela contabiliza todo... Ah, o Wesley Safadão teve X execuções no dia de hoje. Foi o mais executado do Brasil e tal. E assim é. E aonde que isso rende pras empresas? Ou que o escritório distribui dinheiro pra isso do artista? Não, é... Funciona... Muitas vezes funciona nas parcerias. Não quer dizer que o cara vai trabalhar uma música na rádio e vai colocar dinheiro. Você também muitas vezes funciona nos esquemas de promoções, no esquema do conheço do seu artista favorito, o fulano de tal leva você pro show, leva você pra onde ser aonde e tal. Muitas vezes é assim. Muitas vezes entra um fator financeiro também. Olha só. Não, porque essa é uma curiosidade mesmo que eu tinha e nunca entendi e pode ser curiosidade de mais pessoas aí. Bom, desenvolvendo um outro aspecto que a gente tava conversando, você acha que a internet vai tomar o espaço da rádio, da TV e do jornal impresso ou vai tudo se mesclar e vai virar uma coisa integrada? Cara, assim, eu tava conversando com uns colegas outro dia, uma transformação muito grande que o rádio tem que estar pronto, e eu acho que já tá caminhando nesse sentido, é o 5G. Qual é isso? É, o 5G, é, lógico que a gente tá no Brasil, né? Eu não sei quando isso vai acontecer. Mas eu acho que futuramente o FM ou o rádio, como a gente conhece hoje com o sistema de transmissão, aquelas coisetas, vai acabar. Vai ser tudo online. A minha visão de futuro pro rádio é essa, sabe? Primeiro, hoje o rádio já não tem um limite físico do sinal. Eu tô falando no meu programa aqui, tem um amigo meu vindo lá na Irlanda, tô falando aqui, tem um amigo meu vindo lá nos Estados Unidos, no trânsito, que seja, andando, né? Hoje, nós ganhamos isso, né? E o rádio tá trabalhando pra continuar nessa transformação. Então, eu tô te falando, a rádio que eu trabalho hoje, ela é muito multimídia, né? Trabalha muito a parte de rede social pra ter esse alcance, você entendeu? Pra pessoa poder sair do velho radinho, mas continuar com o rádio, né? Tem informação, tem música, enfim. Então, aquela coisa daquela propaganda Jovem Par, rádio, que virou TV, na verdade, não é só ela. Todas vão virar TV. É, a maioria tá trabalhando nesse sentido. Olha só. Bom, uma outra coisa. Antes da próxima pergunta que eu estabeleci aqui. Quais você considera como aí os top 10 das suas entrevistas, as melhores entrevistas que você fez? Você deve ter entrevistado gente pra cacique. Cara, eu já entrevistei bastante. Eu entrevistei muito artista. É... Antigamente, eu tinha meio que medo de entrevistar assim, sabe? Porque essa eu não sabia, então... Até que eu... Caí a ficha que entrevista é um bate-papo legal. Com certeza. É. E... Ficou muito mais fácil, sabe? Nesse sentido, assim, eu vou falar da própria entrevista mesmo. Do que eu... Conversei e tal. E foi legal o bate-papo. Acho que 10 é muito, mas vamos colocar algumas aqui. Não, se quiser lembrar. Eu gostei de entrevistar a dupla Riondex Solimões, porque eles são muito divertidos. Imagina. Muito legal. Eu entrevistei o Dado Villa-Lobos, que pra mim foi uma cagação. Uma cagação, porque eu sou muito ídolo. Não, eu sou muito fã, sabe? Dos caras, né? Eu até... Nossa, o cara só foi de vocês demais a conta, sabe o quê, né? É, o Renato já tinha morrido e tal, mas o... É... O outro baterista também eu entrevistei, o Marcelo Bonfá. Já entrevistei governadores, é... Políticos. Quem sabe o que eu disse daí? De entrevistar, de bater papo assim, eu gostei de entrevistar o Geraldo Alckmin. Entrevistei. O Alckmin. Bom de papo. Foi uma história bem legal, porque... Na época o senhor olhando, Ô meu filho, você não vai lá na Santa Rita cobrir a visita do governador? Não. Eu não vou. Cara, de repente eu me vi lá, porque a imprensa ficou aqui em Santa Fé. Porque o encontro ia ser aqui. E o Salu lá, esperando o governador chegar lá em Santa Rita. De repente eu me vi numa sala com o Geraldo Alckmin, Romeu Tuma sentado do meu lado. E só eu. É, é. E só eu lá, batendo papo com aquele povo lá. Pá, pá, pá. Ficou exclusiva. Aí tipo, eu não tinha muito... Não tinha muito cacuete naquela época do... Do jornalismo e tal. Mas fiquei lá de boa lá, fazendo um ao vivo pra rádio e tal. E foi... Foi legal. Que privilégio. Foi um momento legal. Gostei dos salgadinhos que serviram lá também. Foi muito legal. E personalidades locais aqui que você gostou de entrevistar também? Aqui da cidade? Ah, cara, aqui a maioria é política, né? Mas eu já entrevistei várias... Eu tive um programa. Eu entrevistava várias pessoas assim. Vários profissionais liberais, né? Eu sei os políticos. Você tava falando de nutricionista agora há pouco pra mim, aqui em off. Entrevistamos a Lisley aqui. Ah, é ótimo, ótimo, ótimo. A Camila, nutricionista Camila Duran... Puta, cara, que mila. Ela fala muito bem. Ela manda muito bem. Conversa muito bem. Chegou aqui a senhora Salu Silva. Terminou? Terminou a gravação? Estamos gravando. Ah! Você está atrapalhando. Eu já fiz verchan aqui no cantinho, já. Oh, fizemos aqui. Não, então. É um papo muito bom. Manda muito bem. Já entrevistei vários tipos de profissionais aqui da cidade. O delegado doutor Igor é muito legal bater papo. Mediático. É muito bom. O cara manja muito no que ele faz. Quais Itamar dos Borges você já fez entrevista? Nossa, vários. O Itamar prefeito, o Itamar deputado. O Itamar secretário eu acho que eu não fiz entrevista com o Itamar secretário. Não, eu não fiz. É o melhor político de entrevistar ou não? Tem outros mais... Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Você não perguntou, mas eu vou falar. É uma entrevista mais xarope que eu já fiz. Ah, é que eu não quero, né? Não tem agora pra falar. Tem uns caras, tem uns caras que... Puta, bicho. É chato, hein? Eu vou te falar. Eu vou te falar. Não foi eu que entrevistei. Foi o meu amigo Carlinhos aí. Carlinhos aí. Carlinhos aí. Mas eu tava ouvindo a entrevista, cara. Eu odiei aquele cara. Falei, nossa, se eu entrevistasse seria a pior entrevista que foi o Maurício Matar, cara. Cara, que cara chato, velho. Moço do céu. Maurício Matar foi um chato, velho. É. O Jô Soares deu uma dura nele. É? Puta. Ele foi xarope com o Jô também. Nossa, bicho. Que cara mala, velho. Que cara mala. Eu entrevistei tanta gente famosa, humilde, gente boa pra caramba pra bater papo. Isso mudou muito, viu? Isso mudou muito. Porque hoje... Hoje todo mundo correndo atrás aí do seu ganha-pão e tal, mas... Gustavo Lima é um cara... Maurício Matar. Pessoal, pesquisem na internet quando o Maurício Matar pega e fala pro Jô Soares assim. O cara tá no programa do Jô sendo entrevistado pelo Jô. Eles... Ah! Não sei se eu vou falar aqui do meu espetáculo não, porque eu não sei se vai ter alguém assistindo nesse horário. Aí o Jô pegou o papel e fez assim. Pela sua falta de educação, eu não vou nem falar do teu show. Caramba! O Jô! Não, o cara é mala. Tipo assim, isso aí... O Maurício Matar foi o Carlinhos que entrevistou. Ele tirou ele? É. Não, tipo assim, o cara foi muito monossilábico. Eu odeio entrevistar gente monossilábica, cara. Horrível, cara. É uma merda. Quer acabar com a entrevista. Ô, e aí? Como é que vai ser o espetáculo? Ah, vai ser bom. Bom. Ah, pelo amor de Deus. Outro. Trabalhar, meu filho. Outro charoto. Não, pula, pula. Bom. Graças a Deus eu já cheguei no status que eu falei, ó, vou fechar seu microfone. Tchau. Qual é o segredo pra uma boa entrevista, você acha? Além de deixar o clima agradável, criar o assunto... Ah, cara. Primeiro, tipo assim... Igual, eu entrevisto muita dupla sertaneja nova, sabe? Sabe o que eu procuro saber dos caras? Nada. Não quero saber nada dos caras porque eu quero ir conversar. Você tá entendendo? É. Não, entrevista é conversa. Agora, se a pessoa vem divulgar, por exemplo, um espetáculo, algum evento, alguma coisa, o mínimo que você tem que saber é alguma coisa daquilo, né? Do que que vai acontecer, onde vai ser, o que vai ser. Até pra você dar o serviço pra sua audiência, pra saber o que você tá falando. E o entrevistado, como é que você acha que ele tem que corresponder à postura do entrevistado? Ah, cara, aí... Caralho, igual que eu falei, num sermão oscilágico, pra mim, tranquilo. Ele desenrola. É, conversar, conversar é um papo legal. Com certeza. Isso é um papo legal, porque quando você pensa no rádio, você pensa nas pessoas que estão ouvindo. Aquilo lá tem que ser atraente pras pessoas que estão ali ligadas, né? Com certeza. Bom, ainda falando de internet, quais os perigos você acha da internet? Porque a internet abriu um turbilhão de informações de coisas pessoal. Ah, cara, é... Não tem como a gente fugir disso, cara. Igual, a gente tá aqui na loja, por exemplo. A gente convive com divulgação online o dia inteiro. O dia todo. Mas se você for ficar atrás de coisa boa na internet, você vai achar coisa boa na internet. Mas os perigos. Você vai achar diversão, vai achar porcaria na internet, você vai achar porcaria também. Eu odeio as pessoas serem enganadas na internet. Eu acho que a pior coisa que tem na internet é toda a pô da fake news. Você tá entendendo? Fake news, pô... E olha... E tem, hein? Nossa senhora! Há algum tempo atrás, uma história do conflito da Rússia com a Ucrânia. O que deu de gente divulgando coisas? Tipo assim... Eu vi uma imagem, uma menina compartilhou a imagem como se fosse explosões, não sei o quê. Eu falei, mas gente, isso aqui foi explosão de Beirute lá, sei lá quando lá. Eu falei, pelo amor de Deus. Nossa, cara, é muito tontíssimo. É muita... Muita falta de informação, na verdade. Como não... A pessoa tem tudo pra se informar ali na mão, mas divulga falta de informação. Como não cair na fake news? Pesquisar fonte, portal de credibilidade... Exato, exato. Exato. Não adianta nada você pegar lá o jornal Cu do Mundópolis do Norte e pegar e achar que o que o cara escreveu lá é a verdade absoluta. Não, vai procurar se informar, saber, né? Procurar uma fonte confiável, antes de poder compartilhar bobagem. Isso já causou transtorno pra muita gente, né? Bom, o duro é isso, né gente? A gente percebe que na sociedade digital, a gente é bombardeado por tanta coisa, o difícil é saber separar. Rapaz, eu já fui um cara muito brigador no Facebook. Eu ia lá e eu pedia... Eu era daqueles caras que escreviam os maiores textos. Aí passei pra outra fase. Eu escrevi os textos, lia tudo, apagava. Pronto. Eu já ficava satisfeito com a minha leitura. Eu lia o que eu escrevi e ficava feliz. Pronto. Agora eu já passei com a fase do dane-se. Não escrevi nada. Não escrevi na cabeça que saí. Não corneto nada. Certo. Desse jeito. Bom... Qual o segredo pra dar a notícia do jeito certo? Assertividade na notícia. Qual o segredo? Cara... Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu não sou jornalista. Eu sou locutor noticiarista. Na comunicação do rádio existe um documento chamado DRT, que é aquelas funções que você faz dentro da profissão de radialista, né? Então, dentro da profissão de radialista existe um monte de coisa. Por exemplo, eu sou locutor comercial, locutor animador, eu sou locutor noticiarista, eu sou operador de mídia audiovisual. Então, eu tenho um monte de DRT, um monte de funções dentro da profissão de radialista. Né? É... É... Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer igual é... A maneira correta de passar uma notícia é ser correto, como você já falou. Ser correto, passar a informação correta, passar a informação certa. Porque uma coisa que você... Uma vírgula que você coloca fora, as pessoas entendem... E a mim é muito fácil isso hoje. É muito fácil isso hoje. No rádio acontece, às vezes, você faz uma brincadeira e as pessoas já começam a espalhar na cidade alguma coisa que nada avesse, entendeu? Então, o negócio é seriedade. Com certeza. É... Aí, agora uma pergunta que surgiu baseada em outras entrevistas aí que vocês sabem até de quem que eu estou querendo dizer. Existe um furo de reportagem hoje com a internet? Existe. Existe? Existe. Mas eu estou falando no âmbito nacional, assim. Existe. Sei lá, de repente a pessoa pega um exclusivo com fulano ou algo... Então, aí é um furo de reportagem, entendeu? Nesse sentido, existe. Agora... Como antigamente... É... Agora, por exemplo, lá... Não adianta nada. Caiu um meteoro ali na beira do rio. Todo mundo já está postando no Facebook, postando no Instagram, postando não sei o quê. E o cara vai chegar lá e falar... Olha aqui em primeira mão pra você! Primeira mão... Cacete, rapaz! Já apareceu no Facebook e tudo mundo. Todo mundo já viu, já... Por isso... Nossa, cara... Por isso que eu sou a favor do acontecer um seguro. Já pega e já manda, já. Né? Já fala, já tem... Já fala o que tem que falar. É verdade. Salu, antes daqui da gente já partir pro encerramento, é... Eu pergunto sempre, eu gosto de perguntar isso que vou dizer. Vocês já estão acostumados com essa pergunta. Para as personalidades aqui, empreendedores, pessoas que têm a visão da notícia, a visão de Santa Fé, dos acontecimentos... O que que você acha que falta pra que Santa Fé aconteça no cenário nacional, estadual? Que parece que Santa Fé ainda é uma cidade prestes a acontecer, a explodir aquele boom, aquela coisa. O que você acha que falta pra Santa Fé hoje? Você também com a visão empreendedora. Estamos aqui em empreendimento. Não, se for visão empreendedora, não tem medo. É... Pra trás nem pra tomar impulso. Eu acho... Uma coisa que aqui em Santa Fé é que as pessoas não são muito unidas aqui, não. Muitas vezes, tipo assim... É lógico, todo mundo tem que ter opinião... A opinião divergente faz parte das situações também. Mas, eu acho assim, se você for ver uma atitude, uma ação, que for pro bem da cidade... A gente está num momento muito legal. Eu estou vendo novos empreendimentos aí na cidade. E eu sou... Eu e minha esposa, a gente adora lugares diferentes pra poder fazer um jantar. Lugares diferentes pra poder fazer um lanche e tal. E a gente viaja bastante. E a gente tem a oportunidade de ver coisas aí pra fora que funcionam. E aqui muitas vezes as pessoas chegam, fazem um investimento grande na cidade e tal. E a própria cidade pega e não abraça aquele investimento, né? E aí a gente vê a coisa definhando e não indo e acabando, né? E quando, de fato, a gente precisa incentivar. A gente tem que incentivar. Se a pessoa vai investir em alguma coisa na cidade, vamos incentivar, vamos apoiar. Cara, aqui na nossa loja mesmo, a gente tem um exemplo aí de colegas do comércio, de pessoas aí da cidade que são putas incentivadoras, cara. Que legal. Vamos fazer isso, faz isso, dá um apoio. Nossa, dá uma força, ajuda nas redes sociais. Ajuda, vamos fazer live, ajuda e tal. Então a turma nota mil aí, que quer, bora pra frente, você tá entendendo? Então, vamos lá, vamos apoiar todo mundo e vamos que vai dar certo. Você acha que o que falta é o povo de Santa Fé começar a comprar Santa Fé, consumir a cidade? Porque nós já tivemos aqui nas entrevistas, até chegar esse momento, vocês já vão ter visto muita coisa. O pessoal fala da ausência da questão da exploração 100% do turismo, empreendimentos turísticos, coisas afins. A questão de que o pessoal, muitas vezes, um setor, uma fatia, pega o dinheiro daqui e vai gastar em cidades vizinhas. Isso tudo já foi citado aqui. E você coloca a questão parecida também com esse caminho. O pessoal parece não consumir a cidade e não incentivar o local. Eu sou a favor do quanto evoluímos. Pra isso a gente tem que olhar um pouco pra trás. Outro dia eu tava vendo um vídeo de 1997 e alguém mandou lá na rádio, eu não sei. Eu comecei a ver esse vídeo da cidade e tal e eu fiquei refletindo isso. Falei, nossa, como evoluímos? Como a gente evoluiu? Você tá entendendo? Então, a cidade evoluiu bastante nos últimos anos. Se você pegar algumas esquinas aqui das avenidas e você olhar os empreendimentos que estão aí na cidade, você vai ver que a cidade evoluiu bastante nos últimos anos. O que a gente tem que querer é o seguinte, que continue evoluindo, que continue crescendo. Quando eu olho a cidade, alguns bairros, que a cidade está crescendo. Onde há menos. Você vê novos bairros. Eu acho, tipo assim, precisava já começar a ver infraestrutura pra poder ter um crescimento legal, pra cidade continuar a Santa Fé que a gente é acostumado, você tá entendendo? Ter avenidas diferentes na cidade, outros lugares pras pessoas transitarem. Mas eu acredito que a gente vai estar nesse caminho. Eu acredito que vai evoluir. A gente tá aí com ótimos políticos aí cuidando da nossa cidade. Você acha que a cidade já está acontecendo então? Não falta acontecer, já está acontecendo. Se você olhar na questão de evolução, você olha 10 anos pra trás e você começa a perceber. Imagina você andando na Avenida Navarro de Andrade, há 10 anos atrás, imagina, passa hoje e fica olhando. Com certeza. E você vê que o comércio da cidade tá se expandindo também. Verdade. E isso é muito bom pra cidade e as pessoas aqui da cidade tem que incentivar isso e nós temos que incentivar que pessoas de fora venham aqui pra Santa Fé também. Com certeza. Qual o seu recado pro pessoal aí que chegou até o fim dessa entrevista conosco? Obrigado por ter saco. Não, legal. Muito obrigado vocês que acompanharam aí. Espero que não tenha chocado ninguém aí com alguma revelação. Alguma revelação bombástica. Mas eu fico feliz de você ter convidado a gente pra estar fazendo parte do seu canal. Que isso, eu que agradeço. E eu vou pedir a você que quer saber qualquer coisa da gente, pode estar entrando em contato, pode chamar a gente que a gente tá sempre à disposição. e vou fazer um merchan da minha parte também. Também sou doutor de eventos, doutor publicitário. Ainda tô nessa aí, ainda. Vou fazer 30 anos de comunicação, mas ainda tenho voz pra trampar um pouco mais aí. Então pode chamar a gente, precisar da gente pra evento. A gente tem muita experiência nesse ramo aí. E vamos que vamos. Com certeza. Meu povo, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Essa entrevista foi maravilhosa. Clima leve, simpático, agradável. Muito obrigado, Salul. Eu vou pedir novamente pra você. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos, que você certamente vai estar cada vez mais bem informado sobre pessoas da cidade, sobre personalidades e sobre histórias que certamente você, às vezes, nem sonha, mas estão por aí as histórias vivas da cidade andando. E vocês precisam ver isso. Eu posso só terminar fazendo um agradecimento? Porque a gente falou muito da minha carreira no rádio. Então eu quero agradecer muito, primeiramente, em memória ao Sr. Arlindo Suto, a Helena Rubinho, que foram pessoas responsáveis por eu vir aqui pra Santa Fé, o Sr. Raimundo Silva, que é uma pessoa que eu adoro, que gosta muito de mim também, e muitos outros colegas que estiveram comigo durante muitos anos no rádio aqui em Santa Fé. Hoje eu estou na Rádio Santa Fé FM junto com o Leandro, com a Sandra, com a família Lirussi, e eu estou lá todos os dias das 7 da manhã até às 11 horas. Hoje dá uma prestigiar a gente. Show de bola. Muito obrigado. Valeu, irmão. Beijo no coração e até a próxima.